Bom dia, povo de Deus, filósofos do planeta Terra. Vamos falar hoje de 10 filósofos. Top 10 filósofos. Os top 10 filósofos. O Falkett, o Aristóteles, o Portão, o René Descartes, o Freud, o Nártico, o Euclides, o Diantart Rosa. O Emmanuel canta, o Santo Augustinho e o Bréser Pascal. Esses são os top 10 filósofos.